Você tá achando que eu sou chiquefe, mas chega agora e depois esquece Tu não me merece, mas o jogo virou Tô rebetendo a situação, quem mandou escolher a paz, eu parei não Eu tô chegando, prepara seu coração, vai! Você prepara que hoje à noite eu vou poder voltar pra poderá Você vai beber, vai chorar, americano, você vai beber, vai chorar Você prepara que hoje à noite eu vou poder voltar pra poderá Você vai beber, vai chorar, americano